Música Muito bem, estamos aqui, hoje é dia 22 de junho de 2024, teremos hoje a apresentação de quadrilhas juninas aqui em Kijing, hoje irão se apresentar a quadrilha da melhor idade também da Kijing Miveste e a gente vai fazer os bastidores, vai ter a apresentação do nosso amigo Seu Graci e também do nosso amigo Seu Caliço e a gente vai entrevistar algumas pessoas agora, os bastidores do nosso canal Triunfo ETV Cultural e estamos aqui em frente do Crais, se inscreva no canal também, compartilhe com seus amigos e vamos lá então estou aqui com o meu amigo Seu Caliço que vai se apresentar na quadrilha da melhor idade mais uma vez Boa tarde meu amigo, quantas vezes você já se apresentou aqui no Crais, boa tarde Boa tarde Aguinaldo, senhor de Mário, a gente não tem nem lembrança de quando começou essa quadrilha porque começou isso aqui, eu comecei a tocar do tempo do velho Felizberto, né e daí pra cá passou por muitos prefeitos aí, muitos prefeitos, até hoje continuo tocando ainda nunca parei, sempre todos são e vão, eu estou aqui tocando as quadrilhas para os idosos aqui dançarem E aquele shot novo que você gravou lá em São Paulo, vai sair hoje? Vai sair na hora, é o shot que o pessoal gosta Prontão, boa quadrilha Obrigado meu filho E aqui o homem do bigodão, conhecido É ele mesmo, Zé da Limpeza, vai tocar o que hoje? Boa tarde Rapaz, eu sempre bato triângulo, bato pandeiro, enfim é É pra divertir, a quadrilha é boa demais, vamos ter uns 5 dias hoje só de pandeiro Rapaz, esse mês você não parou, né? Não, é todo ano, só o Caliço me convida aqui, todo ano ele me convida, já estou na lista logo, antes de começar o forró, né? Isso, aí já tocou com o Zé de Louro esse ano, já tocou com o Tomara? Já, na Sobara, já, de vez em quando eles me chamam pra bater um pandeirinho Tem um amigo aí, quando eu canso do pandeiro, eu pego o triângulo Quando outro canso, eu pego o triângulo, né? Mas ajuda uns aos outros, né? Pronto E é assim mesmo É assim mesmo, boa quadrilha Boa quadrilha, e vai melhorar mais ainda Beleza, e aqui mais um sanfoneiro, né? Mais um entusiasta do forró de Kijing A gente entrevista os amigos com muito prazer, aqui no canal Triunfo e TV Cultural Boa tarde, meu amigo seu, Faustino, pra quem não conhece, Faustino, boa tarde Boa tarde É, rapaz, a gente sempre enfrenta os forrózinhos aqui de Kijing Esta prevenção de forró Eu comecei dentro com 12 anos de idade Que a gente faz forró Toca pandeiro, toca triângulo, toca sanfona Canta Isso é isso que a gente faz, que a gente gosta A gente apaçonha muito a previsão de sanfona A gente gosta, adora Então a gente faz essas brincadeiras Que a gente adora muito isso aí Era eu, Calista Primeiro era um colega meu que já morreu, pequeno Que a gente tocava muito aqui pelo São João Tempo que ter um prédio velho aqui Nós seguimos o pessoal todo pra esse prédio velho pra dançar A gente novo, entendeu? Isso era um prazer grande que a gente tinha aqui dentro do Kijing E esse é o melhor mês pra quem gosta de forró É esse mês de junho, né? Mês de junho Mês de junho é o mês forrozeiro Começa de Santo Antônio Santo Antônio é casamenteiro, né? Aí começa o mês do forró Fazendo casamento e dançando nos forrós do casamento É isso aí, então vamos lá dançar forró Vamos lá dançar forró, porque a turma gosta quando em casa quer dançar o forró Então a gente, até a gente cai dentro mesmo Porque não casou, cai dentro A Demário é o cão pra gostar de dançar no forró É isso aí, forzeiro Toca até essa bomba, sabia? É, ontem ele não tava batendo os abumbos lá Os meninos dele olhando, davam gaitada dele batendo os abumbos Achou tão bonito o pai batendo os abumbos É isso mesmo, isso é coisa da vida, né? A Demário Beleza, aqui mais um Sanfoneiro de Kijing Dos bons, que sou muito fã Meu amigo das antigas, seu Gracie, boa tarde Boa tarde, Aguinaldo e Edmário Aqui não são um Sanfoneiro, nós somos uns quebragaros, sabe? Mas, cê sabe como é que é? Quando a turma meia dúzia não gosta Tem mais meia dúzia do outro lado que gosta Então nós representa por isso, porque nós gostamos também E nós não podemos deixar morrer Porque pelo jeito que nós estamos vendo, vai morrer, né? Mas, enquanto nós for vivo, nós estamos levantando A nossa bandeirinha estamos sempre segurando Até o final, né? Com certeza, né? Mas não vai morrer o nosso forró, não Porque ontem tivemos um exemplo grande Que foi o Santana, o cantador Que botou pra quebrar no São João de Kijing Eu não vim aí não, rapaz Eu vi de casa A hora que ele começou a tocar Parece que tocou até umas seis horas, não sei, né? Mas tava bem, tava beleza pura E ele falou algumas coisas importantes, né? Que dá mais ou menos pra incentivar alguém Que não tá com raciocínio normal Mas pode concentrar e voltar a normalizar, né? Música Se inscreva. Estamos aqui com a Rosinha, grande Rosinha, está toda definitivamente uniformizada para a quadrilha. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Aí, quadrilha da melhoridade, fala como é que vai ser. Isso, muito animada, como sempre, a gente tem aquele todo prazer de estar aqui compartilhando com todo mundo essa quadrilha maravilhosa. A gente se sente muito feliz, viu? Por darem essa oportunidade pra gente, né? Todos os anos. Esperamos em Deus que nos dê muitos e muitos anos de vida pra estar sempre aqui participando desse momento maravilhoso. Isso aí. Quantas vezes já tá? Quantos anos na quadrilha? Acho que uns 10 anos ou mais. Bastante tempo, né? Graças a Deus. Minha amiga Maria, que é mãe do Jorge Pimentel, do João Pimentel, enfim. Maria Forrozeira, boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Maria Vitória, mas muita gente me conhece como a Maria do Sindicato, né? Estou aqui, festejando São João, a quadrilha da melhoridade, né? Já tem uns 10 anos que eu faço parte da quadrilha. E estou muito feliz de Deus me dar essa oportunidade pra gente brincar com os amigos e mostrar a nossa cultura pra quem vem de fora, né? Estamos aqui, festejando São João, né? Todo ano faço uma pausa aqui que o São João faz parte da minha família, que quem fundou a igreja quase foi meu cataravô. Antônio Grigori de Almeida, que ele era o pai da minha bisavó. Então, eu faço essa festa com muito prazer. E obrigado. E Deus ajude vocês todos. Beleza. Aqui com minha amiga querida das antigas, dona Zinilda, boa tarde. Essa quadrilha da melhoridade, fala um pouquinho. A nossa quadrilha já faz muitos anos que eu danço. Era da época de Silvio Lisbeth, com a Aldair, que a gente já fazia parte da quadrilha da melhor idade. E aí, continuando, dando continuidade à quadrilha. Isso, pra mim, é uma alegria. Eu fico jovem, dançando a quadrilha. E a quadrilha é uma quadrilha de idoso, que chama de idoso, mas, na verdade, é uma quadrilha que é uma fisioterapia, pra que a gente possa se divertir. E a nossa cidade está de parabéns, porque todos os prefeitos que entram, continuam nós fazendo a quadrilha. E a quadrilha é um passo importante na vida de nós, idosas, e da nossa cidade, que é uma cultura, e que Deus o livre de acabar. Nós queremos crescer mais dentro dessa cultura. Isso aí. E o baratinho não entrou, não? Não. Ele, infelizmente, nunca gostou de dança. Nem quando nós namorávamos, ele não dançava. Eu dançava, mas minhas amigas e meus amigos, e ele ia jogar baralho. E gostar de bola. E bola. Beleza, mas vá tentando, não desista, não. Puxa ele pra cá. É, dele vinha aqui pra festinha de idoso, quem sabe. Um dia, se ele der vontade, ele vem mais. A diversão dele mesmo é o baralho, é bola mais não. Mas é o dominó, mas os amigos dele, tem a diversão dele também. E eu continuo na minha. Sou jovem. Não abro nem pro trem, sou jovem. Marilene, boa tarde, tá toda bonitona aí. Fala um pouquinho aí, fala um pouquinho da quadrilha, da melhor idade. Eu me sinto bem, tá dançando na quadrilha, sabe? Já tem mais de 12 anos que eu brinco aqui. E eu gosto de brincar com a dele, não se sente jovem, se sente mais força, sabe? É um divertimento pra gente, uma terapia pra gente viver em reunião. Aqui, como é que diz assim, como é que o Crais, que é um deles faz... Aqui é a família da gente, sabe? Aqui encontramos uma família. Então essa família, e ano e ano, tem essa alegria de São João, sabe? Aí eu gosto muito de... De eu esquecer, eu não ia brincar, mas depois as meninas falham, eu digo, não, eu vou. Entrei no meio também pra brincar. Porque eu me sinto muito bem aqui no meio das pessoas. Isso. Vamos dançar com a animação hoje, viu? Nada de tristeza, negócio de cara feia. Nada disso. Bora, Doria. Vamos lá. Rapidinho, só pra gente lembrar, tá certo? Fazendo de conta que a gente tá lá no Arraia. A gente organiza a fila direitinho, uma atrás da outra. Estamos aqui com a professora Jailda, né? Que foi professora do nosso amigo Ademário Santos. Você que organiza a quadrilha da Melhoridade, né? Boa tarde. É isso mesmo. Estamos animadíssimas com essa quadrilha de hoje. Quadrilha da Melhoridade. Muito, muito, vai ser muito boa. Se Deus não mandar uma chuva pra atrapalhar, nós vamos dançar bem animadas até tarde. Então, fala um pouquinho, como que surgiu a quadrilha da Melhoridade? Como surgiu? Eu lembro que em 1962, quando eu cheguei aqui pra comecei a ensinar, não tinha professora, eu fui uma das primeiras. E aí a gente fez uma quadrilha na escola, só com os alunos. E aí passou depois pros adultos, né? E começamos a festejar todos os anos. E é um sucesso, graças a Deus, todos os anos, né? Graças a Deus tudo deu certo. E até hoje nós estamos aqui, animadíssimas pra dançar hoje, né? Entra na fila, ninguém fora na fila. Vamos lá, vamos começar o caminho da festa. Certo? Estamos aqui com o Gabriel Brandão, nome de jogador e de cantor também. Então, fala sobre essa quadrilha e a importância e quando que foi fundada. Fala aí sobre a história. Boa tarde. Boa tarde. A nossa quadrilha, eu não sei ao certo quando ela foi fundada, porque eu venho fazendo parte do grupo tem cerca de quatro anos. Mas bem antes de eu estar fazendo parte do grupo, a quadrilha já existia, né? Então eu estou com elas aí há quatro anos. O segundo ano que eu estou à frente da quadrilha, os outros dois eu ficava auxiliando. A importância dessa quadrilha é que muitas delas, das senhoras e dos senhores que participam do grupo, são pessoas que iniciaram a quadrilha basicamente na história de Kijing. Tem algumas mesmo que costumam brincar, dizendo que em 67 eu já dançava quadrilha, você não era nem nascida, eu falava, realmente. Então, assim, muitas gostam e participam da quadrilha para manter as raízes, as tradições da quadrilha na nossa região. E tem uma pessoa que tem bastante importância, né? A dona Zenaide. Isso. A dona Zenaide que, infelizmente, por problemas de saúde, não pode estar presente no grupo, mas que todos os anos, quando se fala em quadrilha, todas as pessoas lembram dela, porque ela foi meio que uma professora para muitos que estão aqui, né? Também fazia parte do nosso grupo, tive o prazer de estar junto com a dona Zenaide dois anos, mas, como eu disse, por problemas de saúde ela não pode estar participando, só que sempre que possível, todos os anos a gente passa na frente da casa dela, né, com um cortejo para ela ver como é que estão todos vestidos, para acompanhar um pouquinho ali de perto da maneira que ela pode, né? Fala aí sobre a expectativa para esse ano. Então, esse ano a gente espera que seja melhor do que os outros anos, até porque o clima, aparentemente, vai ajudar um pouco mais. Ano passado, quando a gente apresentou, teve muita chuva, então, assim, muitas pessoas, muitos espectadores não vão assistir devido à chuva, né? Só que esse ano, graças a Deus, tem bastante sol, acredito que a praça vai estar lotada, até porque, além da gente, terão outras quadrilhas, e aí a expectativa é que seja uma festa bonita e que todo mundo curta bastante. Música 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 Isso, aí, anarre, sacode essa saia, e vamos preparar para os cumprimentos, cavaleiros, vai cumprimentar as damas, tá certo? Então, preparou, cumprimentou, voltou aos seus lugares, agora é a vez das damas cumprimentar os cavaleiros, preparou? Cumprimentou, voltou aos seus lugares, isso, agora a gente vai cumprimentar o público que está nos assistindo, preparou? Isso, isso, cumprimentou aos seus lugares, anavantou, isso, coradinho, preparar para o serrote, balançou e começou, cadê a animação da minha quadrilha? Isso, sorriso no rosto, preparar para o nosso grande túnel, segurou, agulpa bonitinho, começou, bora Dona Zeca, vai seu Beto, mais um, mais um, Vamos lá, mais um, vamos lá Vai Dona Zeca, vai Dona Rosinha, segura, mais um, vamos lá Vem pra cá, vem pra cá Isso, mais um Chegou? Chegou? Chegou agora? Aí Vem pra cá Vamos preparar para passear agora Pega seu casal Vamos passear Isso Balança essa saia, cadê a animação? Simbora 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 Vamos preparar para a grande roda, tá certo? Isso Isso Valeu, mano Preparar para a grande roda Isso Vem juntando bonitinho, aproveita o espaço, vamos lá Isso, obrigado meninas Tá girando, girando Não para de dançar, se sacode Isso Isso Damas ao centro Fecha bonitinho, minhas damas Isso Fecha bonitinho Damas para um lado, cavaleiros para o outro Vamos girando, com cuidado Bora Bora, minhas damas Girando Para o outro lado, para o outro lado Isso Aí Aí Calma Calma que tá saindo Trocou Isso Maravilha Maravilha Trocou de novo Isso Vamos preparar para coroar as damas, tá certo? Prepara Bonitinho Isso Damas à direita Aí Coroou Girou Bonitinho Devagarzinho Bora girando Vamos girando Isso Puxa Trocou 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 Lado Descorou não Só trocou Isso Preparar para descoroar Preparou Descorou Grande roda Vamos girando na grande roda Isso Bora, Gustavo Puxa Isso Puxa Vamos preparar para o nosso caracol Preparou pela Zepa Começou o caracol Cadê a animação da quadrilha? Bora Esse ano não tem chuva, pelo menos até agora Vamos aproveitar Isso Isso Vamos no caminho da roça Caminhando no caminho da roça Passeando pelo sertão Isso Bateu calor, Puxa Olha a chuva Já passou Olha a cobra Da Bateu A Ponte quebrou A ponte e quebrou rar Consertou A fundeira vai cair V참 Vai cair Cair Segura meu povo Essa é a quadrilha da melhoridade Quadrilha do Crazú de Kijing Simbora balançando Agora vai para o ladinho do seu parceiro Caminhando para o nosso clã de baile Segura no braço do seu parceiro Vamos passeando E segura no braço e vai passeando Vamos preparar para o nosso grande baile Dançar aquele forrozinho Dois para lá, dois para cá Bem gostosinho Se prepara dona Zé E aí, vamos dançar aquele forrozinho Dois para lá, dois para cá Bora JP, bota aquele forrozinho E aí, vamos dançar aquele forrozinho Carolina foi para o samba Para dançar o cheiro Isso, nem parece que dançaram Ferra de uma hora ali Antes de vir para cá Carolina Carolina Vai, dona Zé Rinho, mulher Carolina Queira o cheiro que ela fez Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dançou Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo estava lá Carolina 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 Todo mundo estava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Para olhar os que não falam Carolina O cheiro que sacou a voz Carolina Até o ano que vem Se Deus quiser Tchau, tchau Carolina 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 Caronne Muito bem, Gabriel, a quadrilha foi um sucesso, graças a Deus, suas considerações finais. Quero agradecer a todos vocês que estão cobrindo o planejamento, agradecer a todo o pessoal que está aqui assistindo. Primeiramente, agradecer a Deus, que tenha dado tudo certo, até o começo da SES. Muito lindo! Beleza! Vamos preparar para os sortimentos. Carvalheiros, vai cumprimentar as damas, certo? Trabalhou, vamos lá. Isso, muito lindo, aqui. Cumprimentou, calma. Botou, seu horário, encosta. Isso.